Cobrança autorizada, lá vem Gustavo Scarpa! GOOOOOOOL! O Tupal Meiras! Que cobrança! Gustavo Scarpa! E a gente já falava, né? Como ele tava chamando o jogo, partido pra cima, dando arrancada, tomando falta, finalizando de fora. E agora a cobrança com precisão! Pézinho esquerdo nela, o Felipe Alves não foi, e a bola vai no cantinho esquerdo! Tá aberto o placar no Alianz Parque, 1 para o Palmeiras, 0 para o Fortaleza.